Bom galera, hoje eu vou vir aqui e vou mostrar pra vocês todos os códigos ativos do YouTuber Simulator aqui no Roblox E aproveita e faz o seguinte, aproveita e já se inscreve nesse canal, já deixa o like nesse vídeo Aproveita e me ajuda bastante porque mais de 90% das pessoas que assistem meu canal não são inscritas nesse canal Aproveita e ativa o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo Mais de 90% das pessoas, isso dá cerca de 70 mil pessoas assistiram meu canal e não se inscreveram Então, isso daí, aproveita e já se inscreve, imagina se mais da metade dessas pessoas pega e se inscreve A gente tem vídeo todos os dias, meio dia aqui no canal e você vai gostar bastante, beleza? Faz aí, se inscreve e também tem conteúdo aqui que você pede, se você quiser um celular pra jogar Roblox, tem Se você quiser, é... aqui ver códigos de outros jogos, também tem Então, aproveita e faz isso pra você tá ganhando alguns benefícios, tá ligado? Porque você não vai perder vídeos, você não vai perder nenhum vídeo Então, bora lá, por quê? Eu tô usando outra conta, acho que vocês estão reparando É porque eu não quero gastar uma parte dos códigos nessa Mas eu tenho que mostrar todos os códigos, então eu decidi pegar outra conta Tá com 0 inscritos, tal, vamos gravar aqui, é... isso daqui rapidão, tal, 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 beleza, é isso Vamos nessa Vamos mostrar aqui pra vocês o primeiro low código, beleza? Pra quem não sabe como resgatar os códigos, é basicamente você ter que vir aqui nesse símbolo do Twitter Clicar em OK Depois vir aqui em Enter Code e você vir aqui, deixa eu apagar isso aqui E colocar o primeiro código, vou deixar aí um tempinho na tela Que é Sprint O primeiro código é Sprint Vou usar aqui e dar um Submit Beleza A gente já conseguiu algum item Tá, como é que eu sei se o código deu certo? Se você colocar o código e sumir, ele vai sair das telas Se o pop-up fechar, beleza, é porque deu certo Se você colocar qualquer coisa aqui, ó Ele vai dar essa tremida de tela mostrando que o código não funciona, beleza? Então vamos aproveitar e já vamos pro próximo código Que é esse daqui, pera aí, deixa eu apagar aqui É Blue, vamos lá Blue, 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 quer dizer, é Bló, né? Porque Blue seria um U no final, um U e o E Mas beleza, é um Bló aqui Você vai dar um Submit Vamos aqui dar um Submit Beleza, a gente já tá conseguindo alguns itens Tem alguns itens que é só lá dentro Mas também tem outros aqui que é nessa bolsa aqui Eu já já vou mostrar pra vocês, relaxa Bora lá Vamos aqui pra dentro já pra até mostrar pra vocês Cadê? Aqui, ó Tem um botão, vá até o estúdio Mas eu não sei porque eu tô chegando até aqui, ó Beleza É isso, é isso, meu amigo A gente consegue também É isso, é isso Calma, relaxa, relaxa Tem muito item ainda Tem muito item, bora Vamos vir aqui de novo A gente tem mais um código Que é Mini Snow É um outro código aí Mini Snow Tem mais código top Vai segurando, vai segurando, ó Vamos dar um Submit aqui Pra esse Mini Snow E agora a gente tem dois códigos Que além de ser simbólicos Tipo assim, é simbólico Pra que que isso vai servir Mas é sensacional Fica comigo ainda Fica comigo ainda Que tem muito mais código Bora lá Vamos vir aqui É, no topo daquela montanha E presta atenção Nesse próximo código O próximo código É Goon A gente vai conseguir Uma arma Basicamente isso Aproveita e já pega E já vai anotando aí Ou nos comentários Ou num bloco de notas Ou no celular Se você já jogou no celular Tenta pegar um cardeirinho aí E ir anotando Ou anotando nos comentários Já que dá pra você Digitar nos comentários E ver o vídeo ao mesmo tempo É por isso que eu deixo um tempinho Na tela Pra você conseguir copiar Bora lá Dá um Submit aqui Conseguimos Essa imagem aqui Do segundo Na verdade não é um celular É sim uma arma Que a gente até consegue dar um tiro Pay E pay Vamos lá Vamos pra cima Porque tem mais códigos A gente deve ter mais uns Sete códigos aqui Uns set É, uns set Uns set Vamos lá O próximo código aqui É esse daqui Minigun É outro código Que nos vai dar Uma arma Relaxa que essas armas aí Não vai atrapalhar em nada Seu jogo Se alguém pegar e usar contra você Não vai dar em nada Mas É sensacional É sensacional Esse negócio Pra brincar É muito bom Bora lá Vamos dar um Submit aqui Quer dizer Esse daqui eu tô deixando Minas tempo do que o Gun Que era menor Mas tá bom Eu vou deixar mais um tempinho Pra vocês Bora lá Vamos dar um Submit aqui E a gente conseguiu Uma Minigun Também é simbólico Ela fica Pera aí Opa, ela gira Que isso? Mano Que isso? Pera aí Se eu for no estúdio Eu pensei que ela não fazia nada Pera aí Ah tá Que susto Cara Meu Deus Olha isso Olha isso Meu Deus do céu Caraca Que OP Mas eu acho que é Não serve pra nada Beleza Isso tá bom Calma aí Nossa senhora Que isso? Nossa, pera aí A gente tem que zerar isso aqui Tá, zeramos Beleza Vamos ver aqui o negócio Rapidão A gente zerou, né? Vamos ver aqui Se a gente consegue Alguma coisa com isso aqui Bora Bora lá pra dentro Bora lá pra dentro O que a gente consegue? Tá, a gente consegue Até que conseguiu um pouco A gente continua formando ali Meu Deus do céu Não tá zerando Mano, é muito OP Meu Deus do céu Mano, descobri um farm De dinheiro muito louco Que isso? Descobri um farm muito louco Na moral Beleza Vamos pro próximo aqui, né? É o dobro jump Vamos que A gente agora não precisa Mais investir em câmera Então, vamos lá Tem esse dobro jump aqui Bora Que é o próximo Ele vai dar um dobro pulo Pra quem não sabe A gente só consegue Dar um pulo assim, ó Mas agora a gente consegue Dar dois Mano, é muito louco isso aqui Será que quando a gente Sai do server Sai? Cara, eu não sei Mais que OP O papelão É OP, hein? Que é OP É OP Mas bora lá Vamos colocar aqui um Esse daqui é muito bom Mano, esse daqui Ele vai nos dar Um play de rubi A gente conseguiu Um play de rubi Pra gente colocar Em nossa parede Um genial Genial Bora lá Mas tem outro aqui Que é bem zoeiro Que é esse daqui Vamos lá Deixa eu tirar aqui da tela Mano, esse daqui É muito bom Esse daqui Ele passa dos limites Esse daqui é muito bom Quando a gente dá um submit Olha como é que a gente fica Que isso, cara Cada passo O boneco fica mais distorcido A gente tem outro aqui Esse outro aqui Ele vai dar tipo assim Como é que eu posso dizer É interessante É interessante também A gente vem aqui E A gente tem Esse daqui É tipo assim Cara, você olha assim E fala Milk Milk é leite, cara Milk é leite Vamos dar um submit aqui E Olha o que acontece, mano Ele vai todo agressivo Pega, taca o negócio no chão Que isso, cara Você tá muito solto Olha o negócio aqui, ó Cara Agora eu vou dar um tiro Nesse negócio aqui também Toma Vamos Pra cima Bom Pra farmar A gente já sabe que essa minigun aí Vai ser a mais opelona, né Então não tem nem como Tá Vamos lá Vamos vir aqui Vamos dar um free red Porque a gente vai ganhar Um energético desse daqui, ó De graça De graça De graça Vamos aqui Ele vai já dar aquela tomada, sabe E agora a gente grava vídeo mais rápido Ou seja Olha o OP que a gente tem agora Olha o OP que a gente tem A gente grava vídeo mais rápido E a gente não tem problema algum Vamos lá Vamos vir aqui pro próximo O próximo é interessante Vem comigo Vem comigo Vem comigo Porque a gente vai ganhar Outra dessa bebida Era aqui, verde De graça Que a gente faz o que? A gente edita vídeos Muito mais rápido Então a gente pega Dá um free green Em vez de red Você coloca um green E é isso A gente vai agora Conseguir editar Muito mais rápido Vamos vir aqui Ele de novo vai ser Muito mais agressivo E é isso A gente tá aqui Conseguimos Agora editar super mega Mais rápido E vamos nessa A gente também tem aqui O SpongeBob Vamos dar aqui O Submit E a gente também conseguiu Um Upgrade Stufe A gente tem aqui Mais dois No conteúdo do Stormiz Deixa eu mostrar aqui pra vocês A gente vai ter a placa de Ruby Vamos colocar ela aqui Caraca, galera Eu não tenho nenhum inscrito Que tem uma placa de Ruby Tá Beleza Ah, mas ela só fica no chão Ah, que paia Que paia Agora a gente também conseguiu Ó, o Islou Vamos vir aqui pra rapidão Pra eu ver editando esse vídeo Vamos ver rapidão Tá, calma aí Olha o tanto de coisa Que a gente tem Beleza Ah, não Mas não tá evoluindo O meu dinheiro Ou não Ah, então não é OP Nem tão OP assim não Oh, oh, oh Que chato, cara Não mudei nada Ah, pensei que tinha Um farm louco aqui Ah, mas tá bugado Porque tipo assim Eu não ganho dinheiro nenhum Ah, é porque ali Também não tá evoluindo Eu acho Ou bugou Não sei Não sei o que aconteceu Mas, é isso Então, galera O vídeo já ficou por aqui Muito obrigado Quem assistiu até o final Valeu, até mais E tchau, falou, foi Eu